Oi gente, tudo bem? Vou gravar um vlog aqui de noite pra vocês, hoje é segunda-feira, tá? Peço de vocês deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, comentar, se partilhar e lembrando gente, que eu pego parceria e fixo no meu canal. Se você tem canal e quer ser divulgada, ganha inscrito, gente. Vem aqui falar comigo lá no meu Instagram, tá aqui embaixo pra vocês lá falar comigo. Quer parceria, quer que o seu canal seja divulgado aqui no meu canal, me chama lá no Instagram. Gente, acabei de chegar da igreja, tô fazendo janta, né? Eu aqui coloquei uma cenourinha com alho ralada e vou temperar ali. Eu vou colocar aqui, primeiro, gente, eu fiz errado. Eu deveria pôr o arroz aqui, né? Mas eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que pôr o seguinte aqui, ó, gente, é noite. Agora são nove e cinco da noite, tô vendo o vídeo da Bruna Paula ali. Eu vou fazer o seguinte, gente, vou pegar um tampinho aqui, ó a bagunça que tá me acudindo, gente. Fota na bagunça. Aqui, ó, tava a panela secando, ó, tava, não tava bem, né? E aqui, ó, o feijão, se for até desligar, daqui a pouco eu dou mais uma engrossada. E, gente, é isso, lembrando que tem canais parceiros que tão aqui embaixo e tem vagas com a parceria, tá? Se vocês quiserem me chamar lá. Agora eu vou pôr... Ô, Maria, cadê o... a canequinha da mamãe? Mamãe tem que colocar arroz aqui pra mamãe fazer. Onde? No banco? Traz aqui pra mamãe colocar aqui, ó. Gente, meus filhos estão ali fora, conversando com o meu pai. Ai, tá focando, focando. Ó, agora a noite cheguei do serviço, tendi as roupinhas da Maria, ó. Ai, coloca aqui dentro do potinho da mamãe. Devagarzinho, senão se derruba. Isso, uma, coloca tudo. Coloca mais uma. Vai, enche o potinho. Uma, duas... Enche, joga, mais uma. Três... Pode jogar, devagarzinho. Mais uma. Quatro... Opa, achei! Quatro... Gente, agora depois que o meu ajudante colocou o arroz aqui, eu vou lavar ele. Ai. Ó, vou lavar ele. Tem carne aqui, gente, tava congelado, ó. É uma comidinha bem simples, vou fazer um tomate. Acho que vou fazer um tomatinho, só. Só pra nós comer, jantar, sabe? Dormir. Eu acabei de chegar da igreja, gente, que é pouco tempo, tá? Não deixamos, gente, janta pronta. Não, filha! Gente, eu vou continuar lavando arroz aqui, ó. Eu lavo arroz. Agora, se vocês não lavam, cada um, gente, faz como é costume na casa. Oi, amor. Tem pressa? Tem pressa? Ai, que linda! Gente, aí, ó. Eu lavei o arroz, né? Cada um faz como sabe, como, né, o costume. Eu lavo o arroz. Se vocês não lavam, eu não sei, né, gente? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr óleo. Eu tenho banho de porco, mas eu vou fazer com óleo agora de noite. Mãe, eu posso? Oi. Pode. Olha o vestidinho da Maria, gente, que lindo. Olha o sapato dela. Só foi na igreja de coisa mais linda, né, Maria? É. Colocar assim, gente? Já que vocês gostam de ver eu cozinhando, vamos lá, né? Uma janta simples. Ah, é, tem que... Ai, meu Deus, tô caduca, gente. Vamos procurar o isqueiro comigo. Aqui. Vamos lá. Ligar o fogo de novo. Pra poder esquentar o óleo e jogar as coisas aqui. Gente, ó, eu vou usar esse aqui, temperos para carne. Eu nunca usei na minha vida, nem sei que cheiro que é isso. Eu vou cheirar. Então, eu vou abrir junto com vocês aqui. Vou colocar vocês aqui mesmo. Ai, gente, tô com o areia gostando. Pra ver que cheiro que tem. Qual que cheiro... Cheiro estranho, não vou querer, não. Ó, gente, tô aqui, etiqueta do meu serviço, da minha roupa. Depois eu tiro. Deixa eu ver. Tem um cheiro de pássica de camomila. Hum, não gostei muito não, hein, gente? Mas é pra carne assada isso aqui, gente. Sei lá, hein. Deixa eu ver se o gostinho. Deixa eu ver. Ah, é um gostinho meio apimentado. Eu vou pôr. O cheiro não é bom, mas o gosto é gostoso. Você viu essa? Olha a carne aqui. De nada, boneca. Epa, que embaçou tudo. Ah, gostoso. Agora eu vou mexer aqui. Gente, eu sei que certo não é mexer com essa colher, mas... Eu tenho outra ali, mas a outra vai queimar se não mexer. Ó, gente, que... Que coloração natural, né? Ó, laranjado não é artificial. Oi, amor. Abaixa. Abaixa. Ai, que delícia, gente. Pensa no cheiro gostoso que tá. É uma delícia esse cheirinho. A Maria, gente, me chama 24 horas por dia de mamãe, mamãe, mamãe. Aí vai vendo é nada. Só puxar meu... Pera aí, deixa a mãe colocar o carro aí. Estão me vendo as duas cores. Pera aí, gente. Não, não sei. Pera aí, cadê os seis? Acho que eu ponho os seis aqui. Não cai, gente. Vou colocar o carro aí daqui. Pô, eu acho que foi bom editar vídeo, tá? Porque tá difícil, gente. Oi. Viu, gente? Chamou de mamãe de novo. Tá difícil editar vídeo todo dia, gente. Não faz parte, sabe? Pra mais agora que eu neguei, cheguei de noite. Né, cheguei tarde. Não faz parte tarde, né? Aí eu quero chegar, né? Tem que fazer janta. Minha esposa às vezes faz, mas hoje eu quis fazer. Né? É bom, gente. Sempre... Não perdeu o costume, né? Da cozinha, né? Porque tá trabalhando fora que não pode fazer nada mais. Então agora eu vou colocar água no arroz. E vou temperar a carne. Ih, já mostro pra vocês. Tá bom? Gente! Vocês estão aí? Eu vou usar minhas... Ui! Quatro pedros. Gente, então. Susto. Ó, sabinho de vidro, por causa quebrei agora. Pra cortar a minha carne. Ai, gente. Dá medo, sabe? Aqui eu passar água nela. Mas é a melhor que tem, gente. Eu não tenho nada contra de madeira, sabe? Usei bastante. De madeira não. De... Como fala? De plástico, sabe? Usei muito. Mas o melhor pra gente usar essas assim, de vidro. Tudo que é de vidro é bom, né? É uma madeira de criança, né? Mas eu uso de plástico como madeira. Vamos ver se dá pra vocês vir aqui. Então, gente. Oi. Cortar essa carne, ó. Faz hora que eu tirei ela, gente. Ainda não descongelou? Não tem problema. Vou ter uma carne bem bolada. Fala, Maria. Aí, gente. Eu vou cortar a carne aqui, ó. Então, meu pai tá aqui, ele vai juntar comigo. Meu papo... Vamos cortar a carne. Vamos cortar. Gente, eu vou pôr cebola na carne. Fica bem gostosa. E vou temperar com aquele tempero que eu falei pra vocês, né? Eu não sei que contém nele, se tem sal. A suco é que vai ter, né, mãe? Vou ver se eu corto um cebola depois. Gente, ó. Tô precisando um bifinho. Cebolinha. Cebolinha não. Cebola, né? E um arroz com cenoura, gente. Só o cenoura deixa o arroz colorido. Você tá vendo? E aqui... Ai, gente. Que bagunça, né? Mas eu não vou arrumar. Aqui é uma faladinha de tomate que eu fiz. Eu temperei com limão, tá? E sal. E, gente. Na carne. Eu coloquei um limão espremido na carne. Não mostrei no vídeo, né? Mas eu tô falando aqui. E um alho, tá? Então, ela tá ali quase pronta. Gente! Jantei! Povo do céu, que delícia. Eu preciso de mostrar. Mas ficou daquele jeitinho, gente. Arroz com cenoura. Feijão. Bicha de cebolado. Salada de tomate. E suco natural de abacaxi, gente. Ficou uma delícia. E a louça tá ali na pia. Meu esposo que lava. Fica essa roupa, gente. Na igreja, ó. Tá vendo? Com essa brusinha aqui. Com essa sainha. De sandalinha, gente. Eu vou trabalhar com sandália. Eu vou na igreja. Eu uso mesmo. E já a sandália tá até rasgando já. Eu tenho que comprar outra. Eu vou demorar de comprar. Porque eu já tenho uma que eu ganhei esses dias da minha vizinha, tá? Gente, eu vi esse real vídeo por aqui. Foi um vídeo bem rapidinho, né? Mostrando minha jantinha. Depois que eu cheguei da igreja, da congregação cristã no Brasil, né? Pra quem não sabe. E, gente, tô morrendo de sono. Porque eu trabalhei o dia inteiro hoje. E vocês vão falar... Eu tenho certeza que pode ter gente que pode pensar aí no vídeo. Nossa, mas seu esposo não te ajuda. Teu marido não te ajuda. Coitado de você. Trabalhou o dia inteiro e fez janta. Gente, aqui, igual eu falei pra vocês. É pra gente não perder o costume. A gente sempre que tem que tá cozinhando um pouquinho, assim, sabe? Então, hoje eu quis cozinhar. Então, cozinhar. E a louça ficou pra ele, ó. A louça tá aqui, gente. Fogão, gente. Tá tudo sujo. Mas eu não vou limpar agora. De jeito nenhum. O chão também tá sujo, né? Acho que eu andou caindo umas gordurinhas no chão. Mas eu vou deixar assim mesmo. Mas é lindo. E é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vlog. Um beijo, um queijo. E, gente, sobre a casa que eu vou mudar. Aguardem, né? Qualquer momento. Eu posso ir e falar. Ai, gente, eu vou mudar tal dia, né? E é isso, gente. Pra quem não sabe, é nova no canal. Eu vou mudar de casa. Uma casa bem maior. Bem maior mesmo que essa aqui. E o que mais vocês estão me perguntando? Por que eu vou mudar de casa, gente? Eu já respondi em vídeo. Tem gente que não assiste o vídeo inteiro, gente. Fica perguntando pela metade do vídeo e comenta. Ai, por que você vai mudar de casa? Sendo que no próprio vídeo eu falei. Eu vou mudar de casa, gente. Não foi porque a dona pediu. Não foi porque, né? Aconteceu nada. É porque, simplesmente, a gente vai mudar que o preço tá bom e a casa é maior, entendeu? E aqui, se fosse pela dona, a gente ficaria o resto da vida morando aqui, né? Nossa, eu sou muito grata mesmo a Deus. Porque a dona da casa, gente, é um amor de pessoa mesmo. De coração, eu falo, tá? E vai fazer cinco anos aqui, né? Se até lá não mudar, cinco anos que... Ui, peraí, seu Deus. Que a gente mora aqui, gente. Então, é um prazer, uma honra para eu morar nessa casa, tá? É uma casa muito aconchegante. Beijo, link dos canais parceiros aqui embaixo. Tchau!